Um compilado desse dá trabalho, então deixa o like. Querem mais vídeos assim? Vou colocar uma meta para o próximo vídeo mais carinha aquela de Spikes Family. Eu quero 6.500 likes. Vocês estão batendo sempre as metas, então vamos aumentar. Ah, e comenta amendoim. Hoje não vamos fazer do seu jeito, Lloyd. Então, obedece a tua dica, tá bem? Eu posso me tornar uma esposa melhor, se algo assim acontecer? Hum, se algo assim rolasse, eu acho que a gente ficaria mais próximo um do outro. Seria bom para a missão e para o nosso casamento falso. Papi e mami estão pensando em sapadeza. Eu sei que... Ah, você acha que é digno dela só porque é um cara legal, bonito, arrumado, ganha bem, é um médico, sabe cozinhar, cuida bem da família. Você acha que é digno dela por causa disso? Essas coisas tão básicas. Ah, olha só para você. Parece até um cachorrinho protegendo ela. Que fofo. Ah, talvez ele não... Ah, eu odeio você, loilói. Ei, Yuri, pode parar de dar apelidos carinhosos para o meu marido. Meu Lloyd, meu loilói. Ei, linda, eu vi que você está parada há bastante tempo aqui, hein? O que está fazendo de bom? Em vez de ficar parada aí, por que não vem com a gente e dá uma volta? Aposto que vai gostar. Eu... eu não posso, eu estou esperando pelo Lloyd. Lloyd? Quem é esse? Esquece ele, vem com a gente. Eu te pago umas bebidas. Não, eu... Eu... Ah, isso é muito irritante. Talvez eles caírem a boca se morrerem. E se eu matar todos aqui agora? Ninguém ia ver. E finalmente eu teria paz. Ah, Lloyd? Perdão atrapalhar a conversa, mas... Essa dama é a minha esposa. Teria como você se dar fora daqui? Vocês estão entediando ela. Ele está me protegendo? Ah, desculpa ter deixado você esperando sozinha. Está tudo bem com você? Ah, eu... eu... eu estou bem, eu estou bem. Por que meu coração está batendo tão rápido que pode ir errado comigo? E por que ele parece tão bravo? Oh, meu Deus, eu errei o Lloyd. Ah, espera! A Anya pode nos ouvir, Lloyd. E, York, relaxa. Está tudo bem. Ela está do outro lado da casa. Papi e mamãe estão de safadeza. Vou ganhar irmão hoje? Eu te avisei. Ei, vamos logo. Temos muitas coisas para fazer hoje ainda. Não quer se atrasar para a aula, né? Ai, meu Deus, o jeito que ela está segurando. Ela às vezes parece que não precisa... Ela às vezes parece que não cresceu ou não está nem aí para o mundo. Eu sei que é pelo bem da missão. Mas eu não quero ver esse tipo de amizade entre aquele garoto e a minha filha. Eu tenho que cuidar dela. Ei, York, você está bem fofinha, hein? Você disse que a minha comida era realmente boa. Você está realmente gostando dela? Lloyd, o que eu estou me zoando? Você está me zoando? É sério? Para! Para! Sua comida é boa, Lloyd. Mas da próxima, penso duas vezes antes de ir apertar a minha barriga. Sabe que mulheres não gostam disso. Você sabe, né? É meio óbvio. Papi, levou o moçocão. Mereceu. Ei. Ei. Você falou que gosta de amendoim, né? Eu estava com um sobrando, então resolvi trazer para você. Pega uns e me deixa em paz, tá bom? É só os amendoins. Não é nada demais. Hã? O segundo filho está dividindo os amendoins dele comigo? Eu acho que o plano B está funcionando. Nani, eu quero ir para a sua casa. Hã? Que? Hã? Assim do nada? Põe-se no seu lugar, sua garota esquisita. Nessa hora, nós sabemos que o plano B não ia estar funcionando. Por enquanto. Ah, aquela garota estranha da escola. Quem ela acha que é para ficar se comportando daquela forma? Como eu odeio a Ania. Ei, olha essa borboleta. Ei, foco. A gente está aqui para estudar e apresentação. Não estamos uma brincadeira. Para de ficar olhando as borboletas, por favor. Ah, minha imaturidade continua a mesma. Papai, tem um monstro debaixo da minha cama. Ah, espera. Vou dar uma olhada. Ah, agora eu entendi. Como cuidar de uma criança? Mais alto. Mais alto, papai. Tudo bem. Mas depois a gente vai voltar a estudar, ok? Como não cuidar de uma criança? É sério. Não faça isso. Eu não vou te deixar cair, Ania. Fui que cada vez que ela me joga, ela fica menor. E aí, Rior. Você viu a notícia que a polícia encontrou algumas bombas pela cidade? Acha que acharam todas mesmo? Duvido que tenham achado todas. Mas não era nisso que eu estava pensando. Eu tenho alguns planos diferentes para essa noite. E aí, garotinha? Está tudo bem com você? Você está perdida? Quer ajuda? Paz, amor, felicidade, bondade, heroísmo, gentileza, calma, educação. Eu te assustei? Desculpe, eu não queria fazer isso. A Ania nunca conheceu alguém tão bom como você. O garoto Mendoim é um herói. Eba! Como assim, amendoim? Ania é inabalável enquanto tiver amendoim aqui. Ele estava me pedindo ajuda porque tinha mosquito na cara dele. Daí eu fui e matei o mosquito. Foi alegante. Ei, Ania. Você quer ver o resultado do meu treinamento especial? Estou aprendendo a cozinhar. Ah, treinamento especial. Que incrível. Ania? Para todos que chegaram aqui no final, que é muita pouca gente que chega e muitos pulam nessa partezinha, comentem docinho de amendoim. Eu quero ver quem chegou no final e quem só pulou. Amém. 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 Amém.